Estamos de volta e agora vamos para o Fala Saúde de hoje sobre depressão. Para responder a sua pergunta aí de casa, a gente recebe a médica psiquiatra, Daniela Ibulhosa. Boa tarde, doutora. Muito obrigada. A gente já tem uma participação aqui. A pessoa pergunta se a depressão influencia na síndrome do pânico. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Sim, Priscila, geralmente a depressão vem associada a alguns sintomas característicos do transtorno de ansiedade. Então o pânico pode estar incluso também. Temos aqui mais uma pergunta. A Marcilene sente muita tristeza, não dorme direito, fica muito preocupada e só tem vontade de chorar. Gostaria de saber se pode ser depressão. Então a gente tem que diferenciar o que são momentos de tristeza para momentos, para um quadro de doença que se chama depressão. Então esses sintomas que ela acabou de descrever, se eles persistem, se eles ficam por muito tempo e acabam influenciando a vida cotidiana dela, do trabalho, aí sim vale a pena procurar a variação do psiquiatra ou do psicólogo. A tristeza faz parte da nossa vida, mas ela não pode ser constante. Mas o constante quanto? Porque pode ser relativo. Às vezes a vida de uma pessoa é muito mais sofrida que de outra. E talvez a tristeza esteja mais presente. Mas quando que essa tristeza passa desse limite e aí pode se tornar a doença depressão? Então é quando começa a causar um transtorno na vida da pessoa. Então a gente conhece muitas pessoas que são tristes, mas que tem uma vida ativa, né? Cuida da sua casa, tem o seu trabalho. Mas quando se tem uma vida normal e aquela tristeza já começa a influenciar nisso, já não tem mais vontade de trabalhar, já não tem mais vontade de ficar com meus filhos e minha família, aí sim pode ser a depressão. Hashtag você no JL1, temos participação aqui. Boa tarde, Luiz Otávio. Todas as pessoas estão sujeitas à depressão, a ter depressão? Sim, né? Somos seres humanos, então qualquer pessoa está sujeita a ter depressão. E em qualquer idade? Em qualquer idade. Inclusive crianças, né? Muito pequenininhas. Isso que é um alerta para os pais. Como identificar no caso das crianças? Porque o adulto ele consegue se expressar, ele pode mudar o comportamento e aí as pessoas percebem. Mas e a criança que está em formação? Isso. Então a gente tem que observar mais o comportamento. Então crianças muito irritadas, que passam a ter uma mudança de comportamento, por exemplo, tornar-se mais brigona na escola, reclamando, chorosa. Aí a gente tem que observar mais que deve estar acontecendo alguma coisa com aquela criança. Mais uma pergunta com a hashtag você no JL1. Após a morte do meu pai, minha mãe ficou muito emotiva com coisas que lembram ele. Lugares, coisas. Ela também diz ficar desmotivada e confusa de vez em quando. Pode ser um sintoma de início de depressão? Gerlan mandou pra gente. Mais uma pergunta bem interessante, Priscila. Porque também temos que diferenciar o que é o multo e o que é a depressão. Então o multo, esses sintomas mais de tristeza, saudade, por um certo período. A partir daquele período persistindo, aí sim pode ser uma depressão. A pessoa não consegue transitar, né? Fazer esse desligamento desse momento de tristeza pela perda de alguém e seguir a vida. Isso mesmo. Não vai fazer com que ela ame menos, né? Pelo contrário, ela precisa seguir, mas precisa lembrar daquela pessoa com saudade. É isso, né? Não pode parar. Aqui mais uma pergunta. Fui diagnosticada com depressão moderada há 15 dias e estou afastada do trabalho. Desde março eu estava passando por muito estresse no trabalho. Esse estresse pode realmente ser um causador da depressão? O estresse do trabalho? Ou são outros fatores tomados também? Geralmente a depressão é multifatorial. Existem outras coisas acontecendo e tem algo que desencadeia mais aqueles sintomas. Mais uma com a hashtag você no JL1. Giovanni Mendes, eu tive depressão durante a pandemia e tive diversos problemas após a melhora, como diminuição da libido, mudanças repentinas de humor, entre outros. É possível que eu ainda esteja com sintomas da depressão? Sim, sim. Então ele precisa continuar com acompanhamento, volta no médico. Tem que fazer avaliação e continuar com acompanhamento. Então a indicação é retornar para o médico que já atendeu ou até de repente mudar e se achar necessário. A gente vai voltar daqui a pouco, doutora, o pessoal aí de casa que está participando, pode continuar enviando as perguntas. JL1 arroba tvliberal.com.br 99943001 Tenho você na TV Liberal E a nossa hashtag que você conhece muito bem Hashtag você no JL1 Fala, saúde, de volta. Hoje sobre depressão, quem responde a sua pergunta é a médica psiquiatra Daniela Bulhosa. Doutora, já tem mais pergunta aqui da Milena, lá de Abaetetuba. Ela diz que tem muita ansiedade e que tem dificuldade para aprender a matéria escolar. Queria saber se essa dificuldade pode ter a ver com a depressão, se for o que fazer. E tem que fazer um diferencial, saber se essa dificuldade é um déficit de atenção e aí o tratamento é completamente diferente ou se tem sintomas de depressão prejudicando a concentração. Também aqui tem pergunta, mais uma participação. Meu filho fica o tempo todo dizendo que é feio, posta coisas relacionadas a pessoas feias, a tristeza, como se nada desse certo para ele. Isso pode ser um sintoma de depressão, ela só não fala a idade dele aqui. Sim, sim, claramente. Então é procurar ajuda o quanto antes? O quanto antes. Num primeiro momento, psiquiatra ou primeiro passar no psicólogo e a partir dessa conversa ou de um início de terapia encaminhar para o psiquiatra? Tanto faz, precisa procurar o psicólogo ou o psiquiatra primeiramente. Porque o tratamento é em conjunto, ele é mais eficaz em conjunto. Então o primeiro que for está excelente. Restaque você no JL1 chegando aqui, o Júlio, boa tarde, insônia e ansiedade. Fazem parte dos sintomas da depressão? Sim, faz parte. A insônia, mas também o excesso de sono. Então depende muito de cada pessoa. E a ansiedade geralmente é um dos sintomas associados à depressão. Mais participações na tela aqui. O Paulo Humberto tem muita ansiedade, qualquer coisa que eu fizer. Ou tipo viajar, bate aquela ansiedade e nervosismo. Isso é normal ou tem a ver com depressão? Parece ser mais um caso de ansiedade mesmo. Depressão seria aqui de sintomas da tristeza. E que também existe o limite do que é uma ansiedade tranquila, saudável. Por exemplo, uma viagem, todo mundo fica um pouco ansioso. Mas aí é o momento de identificar quando que está atrapalhando a vida. Isso mesmo, quando se torna um transtorno. Quando se torna um transtorno, exatamente. Sandro, gostaria de perguntar qual a diferença de uma tristeza para uma depressão. A gente começou falando inclusive sobre isso, mas não custa nada a gente reforçar. Nesse momento de pandemia, muitas pessoas perdendo parentes, perdendo amigos. No momento de muitas mortes, mesmo por causa da doença, além de outras questões. O que, como diferenciar, doutora? Então, como eu falei, a tristeza é algo normal. Todos nós sentimos. Mas quando essa tristeza vem acompanhada de outros sintomas, por um período mais longo e que começa a atrapalhar uma vida normal, rotineira. Aí a gente tem que pensar em depressão. A Luísa diz que teve depressão, fez um tratamento, só que agora ela começou a ter angústia e tristeza de novo. Diz que falta o ar. É uma doença silenciosa. Ela não complementou, mas eu falo aqui. Pode voltar? Ou seja, esse quadro aí pode se apresentar, a pessoa trata, estabiliza e volta depois? Isso. Por isso que é tão importante a psicoterapia na depressão. Porque geralmente a depressão, ela é desencadada por alguma causa. Então, a medicação, ela entra para dar uma melhorada nos sintomas, mas a psicoterapia vem para dar uma melhorada no que ocasionou. Temos mais uma participação aqui da Sibeli. Como prevenir a depressão, o quadro de transtorno de ansiedade, ele pode evoluir para a depressão? Sim, sim. A ansiedade, quando ela começa a ficar um transtorno muito intenso, a pessoa vai ficando triste por estar perdendo aquela rotina de vida e pode gerar uma depressão. Mais uma para a gente concluir rapidinho aqui, o John, como conscientizar e educar a família que acha que a doença é frescura? Isso ainda é um assunto muito comum. Infelizmente, né? Infelizmente, independente de classe social, de nível cultural, muitas pessoas ainda não acreditam em depressão e ansiedade, porque fisicamente estamos bem, mas ninguém entende o que está se passando lá por dentro. Então, a própria pessoa pode pedir essa ajuda e procurar ajuda. Isso mesmo. E quem está com algum familiar passando por algo parecido, poderia também procurar se informar para tentar compreender o que aquela pessoa está sentindo. Doutora, muito obrigada pela participação aqui no Fala Saúde. É você também que participou com a gente. Muito obrigada pela companhia nesta edição do JL1. Estamos aí de volta das férias. A gente se vê amanhã, então. Tá bom? Uma ótima tarde. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.